Fala galera, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante desta segunda-feira, dia 29 de junho, penúltimo dia do primeiro semestre de 2020. Quem esperava um dia um pouco mais vermelho, hoje se surpreendeu uma alta significativa, 2%, com destaque para Panvel, disparando mais de 15% nessa segunda-feira. E a IRB Brasil também subindo forte, mais de 6%, enquanto o mercado ainda aguarda pelos seus números referentes ao primeiro trimestre deste ano. Os mais pessimistas estavam aguardando uma segunda-feira, talvez um pouco mais vermelho, talvez não subindo tanto quanto esses 2%, por causa do tão aguardado depoimento do Fabrício Queiroz envolvendo o escândalo da rachadinha. Mas a grande verdade é que Fabrício Queiroz não vem fazendo preço no mercado, isso já vem acontecendo há algum tempo, e o mercado segue ignorando, focado muito mais em reabertura, vacina, coronavírus, do que esse lado político. Tanto que recentemente saiu uma pesquisa em relação à popularidade do Bolsonaro, e ela se manteve intacta mesmo após esses últimos eventos envolvendo o Fabrício Queiroz e também o seu filho. E aí o pregão de hoje foi dominado por uma euforia, mesmo após novos casos, principalmente em 3 estados americanos, Texas e Arizona, por exemplo, são esses 3 estados, e foi dominado por uma euforia de uma possibilidade de uma vacina. Ontem um grupo chinês informou que todas as pessoas que eles testaram, um grupo de 1.120 pessoas foram imunizadas, todas desenvolveram anticorpos para a Covid. Então, excelente notícia, estamos no caminho certo para uma nova vacina. Isso não quer dizer que a vacina vai chegar amanhã ou semana que vem, o processo é longo, mas foi uma etapa ali vitoriosa, a gente está cada vez mais perto de uma vacina sim. Então esse movimento, essa esperança tomou conta ali do mercado internacional e a gente foi impactado aqui também, o que fez com que o Queiroz, enfim, esse evento mais uma vez não fizesse preço no mercado. Segunda-feira, dia também de Boletim Focus, e aí a única grande alteração que talvez valha a pena ser comentada aqui é a mudança na perspectiva para Selic para esse ano. Na semana passada o mercado esperava 2,25%, o que é exatamente a mesma Selic de hoje, e aí agora no Boletim Focus dessa segunda-feira o mercado passou a esperar 2% ao final deste ano. Para o final de 2021 ainda é 3% a expectativa do mercado. O próprio Copom já tinha deixado essa porta semiaberta, ele falou de uma possível ajuste residual, e na época eu até comentei com vocês que esse ajuste residual, leia-se, interpreta-se 25 pontos base, e agora finalmente o mercado ajustou essa expectativa e agora sim espera uma Selic de 2% para o final deste ano. No cenário corporativo, vou chamar a atenção aqui primeiro para a Panvel, uma rede de drogaria ali que talvez poucos conheçam, né, mas ela é muito forte no sul do país. Hoje as ações dispararam 15%, né, circula no mercado a expectativa ali de que a empresa estaria preparando a sua oferta de ações, o seu follow-on nos mesmos moldes ali de Vavarejo, Centauro fez recentemente, e agora a gente tem BTG e IMC fazendo seus follow-ons também. Então é um bom sinal, né, o mercado, as ações voltando ao mercado ali para captar dinheiro, é um bom sinal de que, né, os tempos de maior volatilidade estão ficando para trás, né. Excelente notícia, agora ainda não está confirmado, a própria Panvel ainda não se pronunciou oficialmente, na CVM ainda não tem nada, mas normalmente quando circula esse tipo de fumaça no mercado, há fogo, né. Tanto que as ações hoje dispararam, né, a empresa realmente é líder no sul, Hidrogasil focada mais aqui no sudeste, enquanto isso o PagMenos, né, a grande dona do market share ali do nordeste anunciou seu IPO na manhã de hoje, a gente destacou isso no nosso I.O. com isso, né. E aí por fim, IB Brasil, até a gravação deste vídeo o resultado ainda não tinha saído, vai sair hoje, hoje finalmente essa espera acaba, vamos saber, né, em relação aos números da companhia, e mais do que os números, né, o grande destaque também é para amanhã durante a teleconferência de resultados, prevista para as 13 horas, então todo mundo pode assistir, é só você entrar no site de RI da companhia, né, de IB Brasil, entrar no horário lá e se cadastrar que você consegue escutar também, óbvio que esse é o nosso trabalho, eu vou escutar a teleconferência amanhã de resultados, o Eduardo Guimarães vai comentar no Morning Call, vai estar no nosso I.O. com isso, se você não conhece nossa newsletter, nós escreveremos com certeza sobre IB Brasil, né, amanhã vai ser comentado no Morning Call, e aí amanhã, no final do pregão, estarei aqui de novo, mais uma vez, aí sim, para comentar o que é que teve de surpresa, como é que a nova gestão se portou, né, diante da teleconferência de resultados, se houve uma maior transparência ou não, é isso que a gente quer ver nessa teleconferência de amanhã, aguardo todos vocês, no mais um forte abraço, valeu, até mais.